Um homem de 36 anos, ele foi preso pouco tempo depois de render um adolescente de 14 para roubar um celular. É, o caso foi registrado em Coronel Fabriciano. Fabriciano de novo, né? E a prisão aconteceu em Patinga. A Gisele Ferreira tem detalhes desse caso. O que a vítima contou para a polícia aí, Gisele? Nico, a vítima, um estudante de 14 anos, contou à polícia que estava na praça com algumas amigas e quando chegou um homem em uma moto, simulando estar armado com um objeto debaixo da camisa, rendeu o estudante dizendo que iria matá-lo caso ele não entregasse o celular. Olha só que situação, né, Nico? O estudante, com medo de toda essa ameaça, obviamente ele entregou o celular ali para o criminoso que fugiu em direção à Ipatinga. A polícia de Coronel Fabriciano fez contato com os militares aqui de Ipatinga, então foi montado um cerco ali. A polícia acabou localizando este suspeito que se encontrava no bairro Iguaçu. Ele até tentou fugir ali, despistar os policiais, tentou fugir do cerco policial, porém acabou sendo capturado e com ele a polícia, felizmente, conseguiu recuperar o celular do adolescente. Olha só, Nico, a ação rápida aí da polícia, né? E o que consta aqui na ocorrência, o que chama atenção, o que facilitou a polícia prender este suspeito é justamente o cinturão de segurança que existe, né, entre Timóteo agora e até Ipatinga. Então, isso facilita muito o trabalho da polícia militar nas buscas aí pelos suspeitos e dá uma pronta resposta à sociedade, neste caso aí, o adolescente que teve o celular recuperado. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação.